Segure o pranto da menina Não deixe que der na minha sina No cantinho do seu olhar O coração quando ama Fica cego só de amor Ele mesmo abre os olhos Faz a gente chorar a dor Segure o pranto da menina Não deixe a menina chorar Não deixe que der na minha sina No cantinho do seu olhar Segure o pranto da menina Não deixe a menina chorar Não deixe que der na minha sina No cantinho do seu olhar A menina é como a brisa Igual a roça em botão Nos teus olhos tem água Quando sente uma paixão Segure o pranto da menina Não deixe a menina chorar Não deixe que der na minha sina No cantinho do seu olhar Segure o pranto da menina Não deixe a menina chorar Não deixe que der na minha sina No cantinho do seu olhar O coração quando ama Fica cego só de amor Ele mesmo abre os olhos Faz a gente chorar Segure o pranto da menina Não deixe a menina chorar Não deixe que der na minha sina No cantinho do seu olhar Segure o pranto da menina Segure o pranto da menina Não deixe a menina chorar Não deixe que der na minha sina No cantinho do seu olhar Segure o pranto da menina Não deixe a menina chorar Não deixe que der na minha sina No cantinho do seu olhar No cantinho do seu olhar Segure o pranto da menina Segure o pranto da menina Não deixe a menina chorar Não deixe que der na minha sina No cantinho do seu olhar Segure o pranto da menina Obrigado.